Anjo Vem que fica alta Boa para mim Cai nos seus braços Que tantos abraços A auréola tem no olhar No jeitinho de falar Sabe me cantar em qualquer tom Meu anjinho, bossa nova Traz no rostinho rosado Toda bossa velha do pecado Traz no rostinho Meu anjo que subiu ao céu De um terceiro andar Ao invés da lira trouxe um violão Se as asinhas fazem falta Toma um drink e fica alta Boa para mim Cai nos meus braços Que tantos abraços A auréola tem no olhar No jeitinho de falar Sabe me cantar em qualquer tom Meu anjinho, bossa nova Traz no rostinho rosado Toda bossa velha do pecado Meu anjinho, bossa nova Traz no rostinho rosado Toda bossa velha do pecado Toda bossa velha do pecado E aí Se ae